Música Fala aí pessoal, aqui que fala o Rodrigo e vamos para Bahia e Fluminense de Feira Jogo de volta da semifinal no Campeonato Baiano 2016 No jogo de ida, o Bahia venceu por 2 a 0, gol de Hernani e Romulo E agora decide em casa a vaga na grande final E o Bahia já saiu jogando por aqui Pessoal, se você não for inscrito, não perca tempo Se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E lá vem o Bahia aqui para a esquerda com o Feijão Feijão vem escapando bem Tem Edson Souza em cima É o Fluminense de Feira que é conhecido aí como o Toro do Sertão A batida para o gol Espalma o goleirão É escanteio para o Bahia Batida aí de Ricardo Oliveira Bahia que precisa dar uma resposta para sua torcida Depois da eliminação em casa na Copa do Nordeste Chegou, bateu bem E é escanteio para o tricolor Vai cobrar aqui pela direita Quem sabe um belo lance Juninho na cobrança Capricha, meu garoto Capricha Bola lá dentro A cabeçada para o gol 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 Vai Bahia Para fazer o primeiro por aqui Para começar bem Para a alegria da torcida baiana Bahia 1 Fluminense de Feira 0 É Fluminense agora Agora precisa reverter bem esse placar Por enquanto está dando um Bahia tranquilo na grande final Lembrando que a final vai ser aí contra o Vitória Ou contra o Juazeirense E lá vem o Bahia Tiago Ribeiro escapou Bem tocou o pé do Júnior Para o gol E vai Bahia Para ampliar o placar por aqui Para não vacilar dessa vez Para garantir essa vaga E na grande final do Campeonato Baiano de 2016 Belo ataque Valeu a pressão Valeu o esforço Apresentação de Tiago Ribeiro Paetti no Júnior Bahia 2 Fluminense de Feira 0 E lá vem o Fluminense de Feira Trabalhando o lançamento Lá na frente Bem Marcelo Loma Galera no Bahia Já estoura para frente Buscando o Tiago Ribeiro Ele que está jogando bem Com a camisa do Bahia Juninho Devolveu para Tiago Ribeiro Quem sabe para o terceiro Tocou para o brocador Vai bater para o gol Espalma o goleirão Olha o rebote A bola sobrando aqui pela direita Fluminense de Feira Tenta sair jogando Pede falta O Júnior não marcou Já estamos nos acréscimos Finalzinho de primeiro tempo Lançamento lá para frente Buscando o Felipe Felipe não conseguiu Ficar com a bola A bola chegou no Hernani Hernani para Tiago Ribeiro Ribeiro para a Etienne Do Júnior para o gol Gol Do Bahia Para fazer o terceiro Para fazer a alegria Da torcida tricolor 1, 2, 3 a 0 No primeiro tempo Um belo ataque Brocador deu um passe De camisa 10 Tiago Ribeiro Como um bom ponta Não foi Fluminense Tocou para o meio Para sair o terceiro Gol do Bahia Bahia 3 Fluminense de Feira 0 E acaba o primeiro tempo 3 a 0 Rapaz Será que vira 3 Acaba 6 E o Fluminense de Feira Já saiu Jogando por aqui Pessoal Passadores Por favor Deixe o like Aqui no vídeo Para ajudar Na divulgação Para que os vídeos Do campeonato baiano Curtiu em força Aqui no canal Vem trabalhando De pé em pé Fausto Escapou bem Lá vem O Fluminense de Feira Batida para o gol 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 O Toro do sertão Do Fluminense de Feira Para diminuir por aqui Para a alegria da torcida de Feira de Santana Galera Algo que eu achei bem legal É que O pessoal local Feira de Santana Comentaram no vídeo No jogo de ida Comentaram Ah quem é de Feira Ah da onde você é É tal Achei bem interessante isso Continuem fazendo isso Que é bem legal Para o canal E bem legal Para vocês Acabarem conhecendo Outras pessoas Que torcem Para o mesmo time No Bahia Escapando Com o Hernani Brocador Olha o perigo Hernani que perdeu Vários gols Contra o Santa Cruz Tenta se redimir Com a torcida Lançamento Lá dentro Sobrou Cruzamento Tem que tirar Essa bola Daí time Tenta cortar Corta De qualquer jeito Edson Souza Vem escapando Aqui pela direita Lá viu Fluminense de Feira Lançamento Para o Altinho Altinho Dominou Mandou lá dentro A cabeçada Para o gol Gol Do Fluminense de Feira Para diminuir Bahia 3 Fluminense de Feira 2 E lá vem a equipe Do Fluminense Quem sabe O gol de empate Olha o Fluminense de Feira De bobo Não tem nada Esse time Está jogando demais É o time Escapando aqui Pela direita Foi assim que saiu O segundo gol Cruzamento Passa Para o todo mundo E sobra aqui Para o time do Bahia E acaba O jogo por aqui Bahia 3 Fluminense de Feira 2 É isso aí pessoal Mais um grande jogo Do Campeonato Baiano Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para comer os próximos vídeos E muito mais É isso aí galera Canal Rodrigo Game 18 Está aqui O melhor time É o seu E é o seu E é o seu E é o seu